Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Cinemark, que está lançando um combo com balde de pipoca da Viúva Negra. Vamos falar também do Dogper, o Whopper do Burger King, feito especialmente para os cachorros. E ainda vamos falar da Lacta, que está trazendo novidades de chocolate para celebrar a Semana do Chocolate. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no GKPB nessa semana, ficou o post Lacta traz novidades para o Dia Mundial do Chocolate. No dia 7 de julho é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. E para celebrar essa data, o pessoal da Lacta decidiu anunciar duas novidades. A primeira delas é uma baita atualização na caixa de bombons variedades deles. E a segunda é o famoso Laca Oreo em um novo tamanho, que é um tamanho família de 165 gramas. A caixa de Lacta Favorites agora traz uma nova identidade visual, que busca representar a questão dos laços entre as pessoas, que é algo que está sendo muito trabalhado agora na identidade toda de Lacta. Na parte de dentro a gente tem alguns dos principais produtos e também algumas fotos de momentos especiais entre pessoas que se amam. Além disso o consumidor vai poder encontrar dois novos chocolates ali dentro, o Lacta Coco e também o Ouro Branco Duo Nuts. E a partir de agora são 15 chocolates e 13 variantes. E a outra novidade é esse novo tamanho aí do Laca Oreo, né? Que agora chega em edição de 165 gramas, que eles chamaram ali, inclusive colocaram bem grande na embalagem, que é um tamanho família. Eu conheço muitas pessoas que comeriam esse chocolate sozinho e ainda não dividiriam com ninguém da família. Então eu não sei se a gente pode chamar 165 gramas realmente de um chocolate tamanho família. Porém, assim chamou a Lacta. Essas novidades já estão chegando aos supermercados e muito em breve todo mundo já deve encontrar tanto a nova caixa quanto a nova versão do tamanho aí do Laca Oreo. Bom, em segundo lugar ficou o post Dogper. Burger King lança Whopper para cães no Brasil. O Burger King já tinha anunciado o Dogper lá fora, né? E foi o maior sucesso. A gente chegou a falar dele no GKPB quando eles lançaram lá fora. Mas agora essa novidade chegou finalmente o Brasil e os donos de cãezinhos vão poder dar aos seus bichinhos de estimação a mesma sensação que eles têm ao comer um Whopper. Isso porque o Dogper é um biscoito no formato de osso, que traz aí o sabor de carne grelhada, que é uma das principais características do Burger King. Além de trazer os ossinhos, o Burger King fez também uma parceria com a Pet Love e juntas as duas marcas vão fazer uma doação de 120 mil reais para ajudar instituições que ajudam animais em vulnerabilidade. Os projetos que eles vão ajudar são o Amigos de São Francisco e a Casa dos Bulls. E a partir do próximo dia 26, além de poder comprar no Burger King, os consumidores também vão poder comprar na própria Pet Love, dentro dos canais de venda aí da marca, o Dogper. A novidade já está disponível nos restaurantes do Burger King espalhados por todo o Brasil, pelo valor de 5 reais e 50 centavos no combo ou 7,90 avulsos. E com a medalha de ônibus no GKPB na semana ficou o post, o Cinemark lança combo com balde de Viúva Negra. O Cinemark virou uma baita referência, né, inclusive mundialmente aí, de combos e kits específicos voltados para o público geek. E com a chegada da pandemia, infelizmente, teve uma pausa enorme, né, nesses combos, porque os cinemas não estavam podendo abrir. Mas agora, aos pouquinhos, a gente está começando a ver novidades chegando na rede. E eu estou mega feliz de poder contar para vocês essa novidade agora, que eles anunciaram um combo com o balde da Viúva Negra, especialmente feito para o filme. Esse combo traz, então, um balde de pipoca e duas bebidas. E já pode ser encontrado no site do Cinemark à venda até o dia 12 do set. O combo com o balde de pipoca mais as duas bebidas está sendo vendido por R$61,00. E se você quiser, também tem a opção de comprar somente o balde com ingresso colecionável por R$24,99. E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 331. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal, você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou, tem qualquer feedback para deixar para a gente, você pode fazer isso a qualquer momento, nos comentários aí embaixo, ou mandar para a gente nas nossas redes sociais. O GKPB está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. É só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. E se você quiser, também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. Nosso site você já conhece, é o gkpb.com.br. Lá, todos os dias, a gente tem diversos posts falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana, esse é o nosso GKPB em vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!